O que está aqui? Ah, isso é uma genoma! Não tem um pedido na teoria Olha, o que está na verdade? É uma deslizade Ah, isso é um problema Ah, isso é um problema Ah, isso é um problema Não, não é? Ah, isso é um problema Isso é um problema Eu acho que Eu acho que é uma coisa agora Eu acho que é uma coisa agora A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que é que é isso? O que é que é que é isso? Estou muito divertido em torno de jogos e eventos e eventos, e um... Estou muito divertido em torno de jogos e eventos e eventos e eventos. Bíblia . 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 O que é isso? Olha, eu não posso ir. Vai! Que bom! Viva! Uma coisa próxima! Você vai ver! Acai! Acai! Reste! Rádio! Que loucante! Vê a partida no carro! Vamos rodar! Para que vamos rodar! Vou rolar o rar! Zarate a frente! Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Tenhoito! Nossa! O que é isso? O que é isso? O que é que é? Tu me deu um pouco? Não vai ficar com você? Ah... não vai virar, eu quero queira. Você quer queira, eu quero queira. Mas é uma coisa mais simples que você não faz. Não o que você viu. Você já saía de um cara? Não é que você, você não me deixou. Não é? Onde vocês estão? Não, você não vai ficar lá. Quero que você está fazendo? Como você está com a vida? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso. Eu vou te dar um minuto, mas eu vou te dar um minuto! Você pode vir para isso? Sim, não é? Eu vou te dar um minuto. 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 O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí